Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Lula Siloto e hoje eu vou falar de uma pessoa muito especial. Eu já estou em Portugal, mas esta pessoa é da minha cidade no Brasil. Ele é um ícone de bondade, faz crochês com um imei, é especialista em plantas medicinais, faz xarofes, faz remédios, faz pifilo agridoce, delicioso e já foi entrevistado na televisão por duas emissoras. Quer saber quem é? Quer conhecer esta pessoa que tem uma história de vida, de superação linda? Bora lá comigo, vem comigo para conhecer este rapaz que vale a pena chamar de amigo. Vem comigo. E eu vou começar mostrando um pouco desta reportagem sobre o meu amigo Silvio César do Amaral. Mas o Silvio tem tudo isso na casa dele e muito mais. O cara é especialista em chás, xarofes e plantas medicinais e a gente vai conhecer tudo isso agora. O Silvio mantém na casa dele uma tradição milenar, a de fazer chás e xaropes naturais. O xarope ficou pronto, esse por exemplo, você misturou quantas ervas e plantas? Eu misturei nove ervas e por fim mel. E aí no fim das contas, vamos mostrar para a gente Silvio, porque você percebe que tem várias ervas e plantas aqui e muitas ele cultiva na própria casa. Está vendo aqui, ele tem esse espaço aqui com vasos, com muitas opções. Olha a grandeza de alma deste homem. Eu resolvi fazer os xaropes, outros remédios, remédio para rim, para os amigos meus quando estavam doentes. Lá levar, fazer um agrado. Aí quando começou a pandemia, o pessoal começou a ficar doente, eu comecei a fazer os xaropes para eles, para os amigos, para agradar. Só que começou a espalhar, porque as pessoas começaram a tomar e sentir bem, um passava para o outro. E essa reportagem continua, mas ouçam essa reportagem de outra emissora de televisão. Três empregos formais por trabalhar fazendo e vendendo as próprias peças em crochê. Eu era barbeiro, eu era motorista particular, uma senhora que tinha Alzheimer, que dava muito trabalho. E também eu vendia queijo e requeijão. Comecei a sentir um cansaço, ter uns desmaios às vezes na rua. E aí um dia fui no pronto-socorro, chegando lá, eu descobri que eu estava infartando. Aí a minha vida naquele dia teve um rumo diferente. É isso mesmo, foi um ataque no coração aos 46 anos de idade que obrigou o Silvio a entender que precisava desacelerar. E depois desse infarto, o Silvio teve muitos problemas, inclusive deixou de andar, até que apareceu este médico na vida dele. E com as fisioterapias, ele foi respirando e hoje anda normalmente. Não foi fácil, mas ele venceu. Agora vocês vão ver um pouco mais do que o Silvio faz. Hoje ele anda de moto, ele tem uma vida normal. Continua fazendo os seus chás, os seus xaropes, faz remédios e entrega para quem precisa. Faz crochê, tudo sob encomenda. Uma peça mais linda que a outra. Gente, olha que moena mais linda. Tapetes, caminhos de mesa. Um mais lindo que o outro. E o Silvio tem esse doguinho que é um amigo dele. E o Silvio é tão especial que divulga trabalho dos amigos, serviços de utilidade pública. Ele faz tudo. E faz o pepino agridoce não para vender, para oferecer aos amigos. E eu fiz um comentário numa publicação no Facebook dele. E não é que ele veio trazer para mim. Olha só. Gente, olha só quem está comigo. O Silvio. Olha o cachecol. Pera lá, Silvio. Olha o cachecol que eu ganhei. Feito por ele. E olha que pepino agridoce queijo por ele. E eu sou muito grata ao Silvio por esse carinho. Porque já nos conhecemos há muito tempo, não é Silvio? Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. Há quanto tempo que você levava queijo para mim? Há sete anos atrás. Olha só. E agora ele faz esse carinho para as pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Quando ela disse que queria o pepino, eu falei assim, imediatamente eu vou fazer. Porque ela vai partir para o Portugal. Então vamos fazer rapidinho para ela poder comer quem era essa tua. É isso mesmo. Hoje eu vim trazer e trouxe um cachecol de presente para eu usar lá na cidade dela. Olha que coisa maravilhosa. E eu já estou comendo o cachecol. Olha que lindo. Apesar de estar muito calor aqui, não é Silvio? Aqui eu uso o cachecol só para limpar o suor. Mas eu tinha que mostrar para vocês. Silvio, muito obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho. E eu posso mostrar no canal. Não posso? Pode sim. Sem problema nenhum. Gente, ele faz crochês maravilhosos. Quem quiser, da região aqui de Arasatuma, pode encomendar o que você faz. Não é Silvio? Isso mesmo. E Malu, amigos, não é estar junto toda hora, todo dia grudado. Amigos, é você ter esse amor no coração, como a gente tem. Hoje é a primeira vez que nós estamos perto. Mas porém, nossos corações estão perto há muitos anos já. Há muitos anos. E é isso mesmo. Muito obrigado pela sua amizade. Obrigado pelo carinho, pelo amor que você tem por mim. Eu que agradeço. E estamos unidos. Digo, a gente é filho do mesmo pai. Exatamente. Amém. E eu digo sempre que, amigo, só existe um. Um verdadeiro. Verdade. Não é? Isso mesmo. Silvio, muito obrigada por tudo. Um beijinho. Que Deus te abençoe infinitamente. E gratidão sempre por tudo. Tá? Amém. Tchau, gente. Olha, espero que gostaram e conheceram o Silvio. Uma pessoa muito especial. Que vale a pena ter amizade. E eu não poderia deixar de dar uma lembrancinha de Portugal ao Silvio. Um avental para ele continuar a fazer esta delícia que é o sun... Como é que se fala? Sun no mono. Pepino agridoce. É simplesmente delicioso. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história deste grande homem, Silvio César do Amaral. Um ser humano preocupado em fazer o bem é de uma humildade incrível, muito temente a Deus e um amigo para a vida toda. Não esqueçam desta frase. De amigo só existe um. Um verdadeiro. Verdade. Não é? Isso mesmo. Silvio, muito obrigada por tudo. Um beijinho. Que Deus te abençoe infinitamente. E gratidão sempre por tudo. Tá? Beijo. Tchau, gente.